O que mais você sabe fazer? O que mais você sabe fazer? Você sabe fazer assim, ó. Vira ele também e aparece... O que mais você sabe fazer? Lara, acho que está na hora de procurar um psicólogo. Ou aparece para a janela falha. Já deve ver aí. Estou ficando preocupada, na moral. Eu acho que foi propriedade da carreira. Então, deixa eu fazer com o meu cachorrinho. É sério? Pode ser, mano. Gente, meu Deus do céu. Eu acho que está na hora de... Se alguém aí que cuida de carreira estiver assistindo, eu acho que é uma hora que eu estou contratando. Que galiz. A gente tem mais boas. Eu acho que o nosso final é então. Paulista, que é a Dani e agora tem a mãe carioca Jesus, ganhei a filha, assim, da cidade A Lara quer se pronunciar Eu quero não pronunciar, não sou nada mãe Eu sou no máximo irmã mais velha No máximo, e minha bem menor E, gente, então não tenho mais mãe carioca Eu não tenho mais carioca, pronto Diretamente aqui no meu pós-doente Para ela, que eu puxava sim, quando estou coberto Faz questão de... Mostra, que tá valendo a votação para a paródia De qual vai ser a próxima paródia que eu vou fazer junto com o Castanhari E com o Christian, você pode votar usando as suas hashtags no Twitter Foi muito rápido nós entenderam que eu sei Tchau, tchau. Tchau. Tchau.